R. 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 Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui no Café Filosófico. Agradeço muito o convite e espero que a gente tenha uma boa conversa nessa noite. Como o Filipe falou, meu tema vai versar sobre literatura e a relação com a discussão da identidade no Brasil contemporâneo, mas é claro que, para a gente falar disso, a gente vai ter que dar um certo passeio, digamos assim, sobre a história da literatura, não exaustivamente, porque não dá tempo pelo horário que a gente tem, mas a ideia é que a gente faça algumas aproximações, entre muitas possíveis, óbvio, sobre esse tema. Também peço a compreensão de vocês porque, de alguma forma, vou falar uma quantidade um pouco excessiva de nomes e referências, mas que, na conversa, a gente pode aprofundar, se forem passagens muito rápidas também, sobre isso. Talvez, para muitos, o tema da identidade nacional já seja um pouco fora de moda para pensar literatura, principalmente num corte contemporâneo. Mas, em relação à história da formação da literatura no Brasil e da própria formação histórica do Brasil, esse tema foi central durante muito tempo, como a gente vai ver aqui. E a gente também tem que lembrar que estamos num momento do país em que o tema da nação retorna de um jeito um pouco diferente das outras épocas. Basta vermos que, atualmente, tivemos discussões recentes sobre a questão do hino nacional, além de termos todo um discurso voltado para temáticas que há muito não eram vinculadas ao contemporâneo brasileiro, como a própria ideia de pátria e seus decorrentes, como família e Deus. Isso, de alguma forma, perpassa a nossa conversa aqui, não como tema central, mas como entendimento de que, quando a gente vai falar do passado brasileiro e do passado da literatura, a gente sempre tem que lembrar que uma fala sobre o passado não é ficar no passado. Uma fala sobre o passado é sempre mediada por perguntas do presente e, obviamente, para nós pensarmos possibilidades de futuro. Apesar de, hoje em dia, isso não estar muito fácil, esse tipo de exercício é fundamental. Quando a gente chega a alguns impasses ou algumas situações da história, é sempre bom a gente visitar o arquivo com as perguntas de agora para podermos iluminar possíveis passos futuros. E a literatura, ao longo da sua formação no Brasil, ela foi fundamental para pensarmos essas questões relacionadas não só ao país e à sociedade, como à própria ideia que o brasileiro fez de si em relação aos múltiplos discursos e vozes que a gente precisa sempre ouvir, digamos assim, mas que nem sempre foram ouvidas na sociedade brasileira. Isso também tem relação com a própria literatura. Então, o que a gente vai fazer aqui é um corte, digamos assim, chamado diacrônico, uma linha do tempo, mas, novamente, lembrando que essa sequência da linha do tempo não necessariamente precisa ser respeitada como algo fixo. E se eu estou visitando o século XIX com frequência, que é onde a gente vai ver que é a origem de uma discussão sobre literatura no Brasil, vocês vão ver que muitas das questões do século XIX ainda nos afligem, nos atravessam no contemporâneo. Acho que o primeiro ponto para a gente colocar aqui sobre esse tema é, obviamente, a relação da literatura com uma questão de nação no Brasil. Lembrando sempre que a nação brasileira começa de um jeito muito peculiar, a partir da Independência de 1822, que é uma independência feita, como todos sabem, pela própria família real, que era parte do projeto colonizador português. A relação da literatura com esse projeto de Brasil a partir da Independência é, digamos assim, fundamentalmente baseada na nossa questão da língua. A língua do novo país chamado Brasil é a língua portuguesa do velho país chamado Portugal. Esse nó, digamos assim, de construir um discurso de diferença sobre a colônia a partir da própria língua do colonizador, como a gente vai ver, ela é central para um pensamento sobre literatura no Brasil e sobre a construção de uma identidade dessa literatura como singularidade ou como algo específico feito num país novo como o Brasil. O crítico literário incontornável para qualquer assunto desse Antônio Cândido, ele tem um livro fundamental, e não à toa o nome é Formação da Literatura Brasileira para Momentos Decisivos, e ali ele tem uma frase emblemática sobre essa situação do Brasil com a língua portuguesa. Vou ler aqui a frase do Antônio Cândido. A nossa literatura é o galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem do Jardim das Musas. O Cândido, obviamente, não está aqui querendo fazer uma crítica, uma depreciação nem à literatura portuguesa nem à literatura brasileira. O que ele está dizendo é que há uma situação bem específica na nossa formação de literatura em que se criaram, de alguma forma, foram produzidos dois extremos. Um é que se você fica apegado à relação direta de uma língua formadora a partir de um projeto colonial como o português, você necessariamente acaba caindo naquilo que se chama de um provincianismo, o uso específico da língua portuguesa para falante de língua portuguesa. Então, como ele está dizendo, apesar da literatura portuguesa da era moderna, propriamente até do período colonial, ser uma literatura respeitada na Europa, a gente sabe que não é visto na história do Ocidente como a grande literatura do período. Basta a gente pensar em nomes como Dante na Itália, Shakespeare na Inglaterra, Balzac na França e vários outros. A literatura portuguesa não tem essa força canônica, digamos assim, canônica, mas ela tem a sua importância. Ela é um galho secundário, porém, ao mesmo tempo, ela tem a sua importância. E a literatura brasileira é decorrente dessa situação secundária da literatura e da língua portuguesa na Europa. Todo mundo aqui lembra, sabe que nós somos portadores de uma língua que não é muito circulada no mundo, digamos assim. Então, isso cria um caso muito específico para nós, que é ou se apegar à questão provinciana de falar só para nós, ou o extremo oposto, abrir mão dessa relação com a língua portuguesa e querer falar uma língua do mundo, sendo mera cópia, digamos assim, da produção dessas principais literaturas do Ocidente. Isso vai ser, digamos, o nó dos escritores brasileiros, principalmente no século XIX. Somos independentes, somos um país novo, temos que construir uma literatura nossa, singular, brasileira, a partir de uma ideia de identidade. Porém, nós falamos a língua do colonizador e não falamos a língua central do Ocidente, digamos assim, como no século XIX foi o francês entre os intelectuais de boa parte do mundo ocidental. Essa situação do Antônio Cândido também coloca um outro problema. Cito de novo o crítico. Estamos fadados, pois, a depender da experiência de outras letras, o que pode levar ao desinteresse e até menoscabo das nossas. Ou seja, hoje o nosso assunto é esse longo percurso que tem que se decidir entre produzir uma literatura específica, singular, brasileira, a partir dessa língua, ou, como eu falei antes, se acoplar diretamente aos grandes centros literários e fazer uma espécie de mera repetição, imitação, outro termo que vocês queiram usar, dos principais estilos. A gente vai ver que o Brasil é um país que, apesar de a gente ter muitas críticas, é impressionante como, em pouco menos de um século, do século XIX, nós temos uma condição bem precária do letramento, da relação com o livro no Brasil, para uma atualização bem razoável da nossa produção literária e com as principais escolas dos grandes centros daquela época. É bom a gente lembrar sempre que, ao contrário dos países da colonização espanhola, o Brasil, como vocês sabem, só a partir da vinda da Família Real, em 1808, pôde ter, pela primeira vez, uma produção de imprensa e de livros aqui no Brasil. Ou seja, passamos os séculos XVI, XVII e XVIII sem autonomia de produção de pensamento local. e basta também a gente lembrar que as primeiras faculdades no Brasil aparecem em meados do século XIX e as primeiras universidades apenas na primeira metade do século XX. Se fizermos uma comparação com os países da colonização espanhola, por exemplo, no Peru já tinham universidades no século XVI. Então, isso tudo vai criando, para a produção literária brasileira, para a produção escrita brasileira, contextos bem específicos desse tema que nós vamos discutir hoje. O nosso outro passo importante para pensar é que essa oscilação da nossa identidade entre a metrópole, que era a nossa, digamos, matriz colonizadora, e o mundo, que era o nosso desejo de fazer parte, isso fez com que escritores brasileiros, muitas vezes, acabassem se relacionando com esse tema a partir de uma discussão em que o nacionalismo, esse é o termo que a gente vai usar bastante aqui hoje, o nacionalismo como marca de uma identidade brasileira, como marca de uma identidade produzida aqui nesse país, nos trópicos, ao sul do Equador, ele era necessário para demarcar esse corte com a metrópole. Todo o processo de emancipação colonial automaticamente seja um novo estado, ou a formação de um estado nacional, como diria naquela época, e a produção de um estado nacional demanda a produção também de uma série de símbolos e de marcas, digamos assim, para poder, de alguma forma, fazer com que os cidadãos façam parte, se sintam pertencendo ao que um sociólogo chamado Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada. algo que, por exemplo, hoje em dia, a gente vive com problemas no Brasil, que a gente vai falar isso mais na parte final. Nós todos aqui nesse recinto nos sentimos parte da mesma comunidade, compartilhando os mesmos valores, louvando os mesmos símbolos que de alguma forma nos uniriam. Hoje isso meio que se espatifou, mas isso é um assunto mais para o final. Temos que lembrar também que esse projeto de Brasil, de nação que emerge a partir de 1822, tem uma situação também bem problemática. Toda a cultura letrada, a parca, a pequena cultura letrada que é produzida nesse primeiro momento, ela é feita a partir da mediação, porque nós ficamos independentes dos portugueses, mas eles não saíram correndo e foram todos embora em massa. Eles permaneceram aqui no Brasil, permaneceram muitas vezes vinculados às estruturas de poder, às estruturas de saber e às estruturas econômicas. Então, uma elite cultural que vai se formando no Brasil a partir da independência, ela tem que buscar essa autonomia de conhecimento, de escrita, de produção de pensamento, mas todos nós lembramos, é bom sempre lembrar, que toda essa estrutura estava sendo montada em cima de um regime escravista, de exploração do trabalho escravizado e que milhões de pessoas, de alguma forma, que estavam no Brasil naquele momento, que vieram nos países africanos, não tinham voz, não tinham escrita e não tinham, muito menos, pensamento. Eram postos apenas como corpos e isso, apesar de naquela época, infelizmente, não ser um problema, atualmente isso vem à tona de um jeito bem radical do ponto de vista da discussão do que é literatura hoje no Brasil. Então, é bom a gente sempre lembrar que tudo que a gente vai discutir aqui sobre literatura, sobre a produção de pensamento, tem esse substrato, tem esse recalcado, digamos assim, o tempo inteiro vibrando ali embaixo desse pensamento. Então, a pergunta que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento é como nossa literatura pode, ao mesmo tempo, nos representar enquanto nação nos trópicos enquanto discurso literário sem demarcações excessivamente locais, ou seja, que é o desafio, nem ser excessivamente nacionalista negando o mundo e nem abraçar o mundo negando as nossas especificidades. Talvez esse seja o desafio do Brasil e dos países coloniais até hoje, países que foram colonizados. Duas frasezinhas, só para a gente lembrar, o desafio é entre Oswald de Andrade abraçar o que é bárbaro e nosso e entre Drummond pensar que nós também produzimos máquinas do mundo. Então, são situações que a gente vai ficar o tempo inteiro aqui pensando como produzir uma literatura que é do mundo, autônoma, forte, universal, porque a gente tem que lembrar que a ideia de clássico na literatura são justamente aqueles romances, livros e histórias que atravessam todos os tempos e soam atuais. Basta a gente pensar novamente no exemplo do Shakespeare, que a gente lê o Shakespeare hoje em dia ele é extremamente atual e vários outros escritores, mas, ao mesmo tempo, há uma marca, há uma espécie de marca d'água, uma singularidade onde a gente sabe que aquela atualidade do século XV, XVI, XVII traz também a formação histórica daquela nação ou daquele momento daquela população. Rapidamente, a gente tem que falar um pouco dos fundamentos dessa relação entre literatura e identidade. Eu sei que outros palestrantes já falaram sobre o tema da identidade aqui, então, falando de forma bem breve, ao longo da história, ficaram marcadas duas formas, foram várias, mas vamos falar de duas formas bem específicas. Primeiro, uma ideia da identidade como essência. Você, desde que nasce até quando morre, tem a mesma identidade, a mesma relação de construção do sujeito com o mundo. Basta a gente pensar em situações da Idade Média que você nasce camponês, morre camponês, nasce nobre, morre nobre, ou entra para a igreja e morre na igreja, etc. Essas identidades fixas organizaram, de alguma forma, um pensamento sobre a construção do sujeito. A partir de determinado momento das viradas das grandes revoluções do século XVIII, da formação dos Estados nacionais do século XIX, na Europa, principalmente, e o Brasil acompanhando isso do jeito dele, essas ideias de identidade pela produção de um novo espaço público democrático, plural, até onde podia ser naquele período, espatifaram, de algumas formas, essa ideia de identidade como essência e passou a produzir algo que, no século XX, vai ser fundamental, que é a ideia de identidade como multiplicidade. Nós não somos apenas uma coisa hoje em dia. Nós somos divididos, multiplicados em várias possibilidades. Você é brasileira, mulher, negra, você é homem, brasileiro ou homossexual, você tem uma série de jogos ali que, em cada situação, você pode reivindicar um encaixe dessas identidades. É claro que isso vai criar uma relação importante com a literatura, porque nós precisamos lembrar que o fundamento da literatura é a produção de um discurso a partir de um narrador. Esse narrador, o sujeito que conta a história, foi se transformando ao longo da história da literatura e, óbvio, que ele é baseado numa própria ideia de sujeito. Quanto mais fixo o sujeito, mais neutro o narrador. Quanto mais complexo e múltiplo o sujeito, mais, obviamente, multiplicado também essa voz narrativa. O Brasil, ao longo do século XIX, foi se constituindo a partir de uma ideia fixa de um narrador que precisava falar desse país, que precisava construir um cenário, digamos assim, de transformação de uma nação, de implementação e fundação de uma nação. E depois a gente vai ver que, a partir do final do século XIX e início do século XX, principalmente com o corte do modernismo aqui de São Paulo, esses narradores começam a assumir novas facetas e novas possibilidades. Hoje em dia, não preciso nem dizer que esse narrador contemporâneo da literatura é pura multiplicidade. Ele é quase impossível de você pegar numa ideia que não dá mais para existir, de essência ou de estabilidade da identidade. Outro ponto importante para a gente é a ideia de que a identidade passa por duas situações, do ponto de vista de uma identidade nacional. uma é a identidade que produz reconhecimento, ou seja, no espaço público urbano contemporâneo, pensando já no século XIX, nas cidades do século XIX, em que você vê variadas classes sociais convivendo, o reconhecimento se dá a partir da diferença, não é isso? Você se reconhece enquanto alguém a partir da diferença com o outro. E, do ponto de vista da identidade nacional, ela é vinculada a uma ideia de pertencimento. Nós pertencemos, ou pertenciamos, aí cada um com a sua leitura disso, a uma nação. Essa nação é uma comunidade e essa comunidade produz símbolos e lugares de memória que nos remetem a esse pertencimento. Se os antigos símbolos disso, como eu falei, eram a bandeira, o hino e monumentos, heróis da pátria, etc., a gente pode falar que, no século XX, por exemplo, as novelas da TV faziam com que todos nós estivéssemos vinculados. Hoje em dia não mais, infelizmente, mas também durante muito tempo. Algo como a seleção brasileira, momentos de Copa do Mundo, são momentos muito frágeis, hoje em dia, em que a gente ainda se sente uma nação ou algo como uma comunidade onde todos estão pertencendo ao mesmo tempo. Isso, para a construção de um país, é fundamental. E, quando você vai ver a literatura do século XIX, no Brasil e em outros países também, isso aparece de forma constante. Você tentar chegar em certas representações que dêem conta desse grande imaginário fundando uma nação. Basta falar aqui de um escritor fundamental dessa geração, que foi José de Alencar, que fez um projeto ambicioso de dar conta de uma série de tipos sociais e de formações históricas do Brasil ao longo dos seus livros. Não vamos aqui falar de todos porque não dá tempo, mas ele fez um tour de force realmente do gaúcho ao Ceará, do meio urbano ao meio rural, da escravidão ao índio. Ele atravessou tudo num projeto mesmo de tentar fazer, dentro dessa nova pátria, uma nova voz literária. Ok. Para a gente falar de história da literatura e formação, identidade nacional, existem três termos, um eu já falei bastante aqui, que são fundamentais. Como é que você constrói uma mitologia, digamos assim, ou mito de fundação de um Estado ou de uma nação? Primeiro, a invenção de uma origem, certo? Há uma origem, há um momento originário. Você pode falar que é a independência, você pode falar que é a chegada dos portugueses, aí você pode construir várias mitologias disso. O segundo momento da origem, após a origem, você vai começar a trabalhar com a ideia, como eu já falei aqui, de formação. O processo que, a partir da origem, nos forma enquanto nação. E, a partir disso, você fala de um terceiro passo, que é o projeto, que é a projeção dessa nação formada para os seus passos posteriores. Esses três elementos são, por exemplo, citados, não dessa forma, por um historiador em inglês fundamental para discutir a invenção das nações e das tradições, que é o Eric Hobsbawm. O Hobsbawm diz que existe uma história de uma nação, a identidade nacional precisa necessariamente ser baseada em uma história, a invenção de uma nação com seu passado, ou seja, sua origem, seu processo de consolidação nacional, sua formação e sua perspectiva de futuro, o seu projeto. E isso é muito importante porque, quando às vezes a gente chega em situações dos últimos anos, ou das últimas décadas no Brasil, em que muitas pessoas acham que a gente não tem projeto de futuro, é porque, provavelmente, a nossa história não corresponde mais, ou nós não nos encontramos mais, não nos reconhecemos mais numa história de formação do país. O que tem acontecido hoje muito é, digamos assim, algumas rupturas desse processo de formação que, durante muito tempo, era visto como homogêneo, como abrigando a todos, e que, hoje em dia, já demonstra suas fragilidades com diversas marcações, digamos assim, dessas origens inventadas que não correspondem à realidade social, pessoal, subjetiva e histórica de todos os cidadãos brasileiros, de todas as pessoas que vivem no Brasil. Ainda seguindo aqui com o Robesbaum, para uma nação ter o reconhecimento de sua existência perante as demais nações, ela precisa produzir essas simbologias ou lugares de memória, monumentos. No caso de São Paulo, por exemplo, durante muito tempo, o Monumento dos Bandeirantes, ali no Parque do Brapuera, era incontestavelmente um símbolo da construção, da formação e um mito de origem da população de São Paulo, e a gente sabe que, nos últimos anos, ele é alvo constante de ataques e de manifestações políticas que rasuram esse mito de origem e de formação a partir do papel, hoje em dia, visto como não muito abonador, digamos assim, dos bandeirantes nessa formação. Então, esse é um caso, por exemplo, de que lugares de memória que fundam o mito de origem e de formação acabam, hoje em dia, não correspondendo mais a essa ideia originária de uma cidade como São Paulo, ou um estado como São Paulo, por exemplo. No caso do Brasil, a gente tem um primeiro, digamos assim, elemento fundamental para a construção dessa origem, dessa mitologia, um elemento que todos nós conhecemos e citamos o tempo inteiro, que é a ideia de natureza. O Brasil é um país formado nos trópicos, com esse vasto território, que até hoje é praticamente, se não todo desconhecido, com muitas partes ainda que as pessoas não acessam. Há pouquíssimo tempo atrás foi descoberto mais uma população indígena isolada dentro da Amazônia, então o Brasil ainda tem espaços, digamos assim, opacos para nosso conhecimento, mas a natureza foi fundamental por um primeiro momento, por quê? Quando você está formando uma nova nação, um novo estado, como vocês queiram falar isso, o que aparece de cara é a demanda por uma singularidade. O que difere essa nação na construção do seu mito de origem e da formação perante as outras nações modernas daquele tempo? O que diferia o Brasil, uma primeira leitura que vinha desde os tempos da colônia, é a ideia de natureza, primeiramente como Éden, o mito edênico de que é aqui o paraíso, e isso percorreu uma série de narrativas e mitologias na Europa ao longo do século XVI, XVII, etc. Depois essa natureza começa a ser perigosa, afinal de contas é o lugar do selvagem, é o lugar do bárbaro, é o lugar onde você pode morrer, porque ela é imensa, exuberante, ela é totalmente arriscada na sua relação um para um com ela, depois ela se torna fruto de um pensamento da ciência, a natureza não mais nem como um mito edênico do prazer pleno, nem como um lugar totalmente perigoso e inexplorado, mas como recurso, como algo a se explorar. No século XIX, na literatura brasileira daquele período, a natureza, e não só na literatura, na pintura, nem em várias outras frentes de produção estética, a natureza veio à tona de primeira, de cara. Primeiro, porque os próprios europeus, que tinham de alguma forma o monopólio de uma informação sobre o Brasil, já que aqui a gente não publicava livro, não escrevia, não tinha imprensa, a informação que circulava muito no Brasil vinha, obviamente, da Europa. E a gente sabe que ao longo do século XVIII e XIX, e de outros séculos também, o Brasil teve centenas de exploradores europeus, cientistas, pessoas que trabalhavam naturalistas, as pessoas que trabalhavam com botânica, com a descrição dos animais, da flora, da fauna, de tudo isso. E eram essas pessoas, os viajantes, que se chama, que reportavam ao Brasil, à população brasileira, esse tipo de pensamento. Na pintura, por exemplo, era muito comum dizer que você precisava, e essa expressão entrou para a literatura, valorizar a cor local. A cor local era algo singular para o Brasil, por exemplo. Essa ideia de natureza, ela atravessa tantas coisas, que é óbvio que, na busca da invenção de um mito de origem brasileiro, o que aparece para essa literatura do século XIX, como todos sabem, são as populações indígenas. Ou o índio como representação de um povo originário, que realmente era, mais que numa espécie de linha evolutiva totalmente confusa. Hoje em dia a gente vê isso. O Brasil teria começado com os indígenas, depois tinham chegado os portugueses. Como eu falei, a escravidão não faz parte desse jogo naquele período, não é isso? No século seguinte vai fazer. E aí o índio passa a ser, assim como na Europa, algumas literaturas europeias constituíram o período da Idade Média como origem de formação de seus estados nacionais. Nós não tivemos a nossa Idade Média, digamos assim, nós fomos descobertos, já descobertos não, né? Nós fomos invadidos, como vocês queriam falar, nós fomos incorporados a um projeto colonial a partir de 1500. Mas a gente sabe também que centenas de populações indígenas já viviam aqui no país com todos os seus conflitos, com todas as suas complexidades culturais, pensamento e tudo que foi, de alguma forma, posta de lado para uma nova ordem, uma nova ordem linguística, uma nova ordem simbólica, e uma nova ordem subjetiva, digamos assim. Nesse sentido, a literatura brasileira do século XIX recorre muitas vezes ao índio como esse tipo de herói mitológico e fundacional. Um livro que acho que todo mundo conhece, onde está muito evidente, é o Guarani de José de Alencar, em que Peri é o índio que vem lá do mito do Bom Selvagem, não é isso? Ele é praticamente um europeu. O livro tem uma divisão entre os bons índios e os maus índios, os selvagens e o Peri, e para quem não lembra, desculpa o spoiler, no final, Peri, para salvar Ceci da invasão dos índios malvados, dos índios selvagens, ele rapidamente em uma página se converte ao catolicismo, depois ele derruba uma árvore, escava com a mão, faz uma canoa e vai migrando pelo rio, digamos assim, num final lindo com o pôr do sol em que dá a entender que Peri e Ceci serão Adão e Eva na fundação de um novo Éden. Isso é um mito de origem. Isso é como a literatura pode, de alguma forma, produzir uma história para você se sentir como um pertencimento numa linha que vem de uma origem para uma formação do momento que você está. Óbvio que isso é uma construção, isso é uma discursividade. E aqui eu não estou dizendo que José de Alencar tinha mais intenções com isso. Ao contrário, ele tinha as melhores das intenções que era produzir, de alguma forma, uma força, digamos assim, da ideia de nação no discurso literário. Temos livros também como Irassema e temos várias outras situações dessa época em que essa ideia aparece. Então, a natureza, claro, que fica ali como uma força permanente, inclusive criando situações bem interessantes que a gente vai ver daqui a pouco, dos escritores que aparecem já da segunda metade para o fim do século XIX e que se recusam, de alguma forma, a usar a natureza como parte da sua produção literária, algo que não era bem visto naquele momento. Afinal de contas, se você não fala da natureza, qual é a diferença do que você fala do Brasil para o mundo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, essa história da literatura no Brasil tem momentos bem interessantes que a gente vai ver aqui. Eu acho uma história incrível, porque, como eu disse mais cedo, esse tipo de transformação entre um país que não tinha nada, praticamente, de letramento, para um país que, no final do século XIX, já tinha, de alguma forma, absorvido escolas como o romantismo, o naturalismo, o realismo, etc. Todos esses ismos que a gente aprende na escola. A primeira história da literatura brasileira, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, foi escrita por um francês, o Ferdinand Denis, e o título também mostra bem o que o Antônio Cândido quis dizer com aquela frase. O título é Resumo da História Literária de Portugal seguida do Resumo da História Literária do Brasil. A primeira história literária foi feita em 1826. A gente mal tinha literatura, mas a gente já tinha, obviamente, a produção dos poetas arcas do século XVIII, já tínhamos o barroco do século XVIII e XVII também. Existia, sim, aqui no Brasil, uma série de escritores intelectuais, mas não era ainda visto como literatura nacional, porque não tinha nação. Era uma literatura chamada de colonial, feita durante a colônia. A partir do corte da independência, Ferdinand Denis, que veio ao Brasil na época da vinda da família real, ele não vem com a missão francesa, mas ele conhece artistas franceses durante esse período. Ele era um bibliófilo, ou seja, um cara que consumia livros, documentos, manuscritos de forma incrível, tanto que trabalhou mais de 60 anos da vida dele numa biblioteca em Paris, e ele escreve essa história da literatura brasileira que é maravilhosa porque ela é um rabicho da história da literatura portuguesa. A partir desse momento que, rabicho ou não rabicho, sequência ou não sequência da literatura portuguesa, finalmente nós temos um reconhecimento de que há aqui uma literatura chamada brasileira, uma literatura para falar de nós, digamos assim, e sobre nós, de alguma forma, a gente pode começar a entender como é que foram se constituindo essa linha do tempo de uma história da literatura. Nesse livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, ele trabalha com o que ele chama de momentos decisivos. Não cabe aqui que a gente, nesse momento, também dizer todo o processo que ele seleciona, mas é claro que os momentos decisivos são o arcadismo, o romantismo, e depois, em outro texto, ele vai falar do modernismo, porque são momentos que são possíveis de você ver o que o Antônio Cândido chamou de sistema literário. O sistema literário precisava de três elementos. O primeiro, óbvio, um autor para escrever. O segundo, também óbvio, um leitor, para poder consumir a obra. E o terceiro, que era o mais importante para ele, a ideia de legado, ou seja, que a literatura de uma geração passasse como influência para a outra. Então, ele trabalha desse ponto de vista e, de alguma forma, estrutura para as futuras gerações um pensamento de história da literatura no Brasil. A gente vai falar rapidamente de alguns momentos em que, como eu falei, essa história da literatura e essa organização toda começa a ter um pouquinho de problemas. O primeiro momento... Ah, não, desculpa. Antes eu vou ler aqui só um trecho do Antônio Cândido, onde ele mostra essa situação que eu falei do romantismo e do modernismo brasileiro. É do livro Literatura e Sociedade. Na literatura brasileira, há dois momentos decisivos que mudam os rumos e vitalizam toda a inteligência. O romantismo, no século XIX, e o ainda chamado modernismo, no presente século. Enquanto o primeiro procura superar a influência portuguesa e afirmar contra ela a peculiaridade literária do Brasil, o segundo já desconhece Portugal pura e simplesmente. Ele está mostrando como que, rapidamente, em menos de um século, a influência portuguesa, no primeiro momento, ela é importante enquanto força da língua e, no segundo momento, ela já é totalmente superada, esquecida. E o modernismo de São Paulo se institui justamente na superação dessa formalidade da língua portuguesa, instituindo a força da língua brasileira. Isso é uma situação também importantíssima. Em 1873, Machado de Assis escreveu um ensaio chamado Notícias da Literatura Brasileira... Desculpa, Notícias da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. É um ensaio interessante porque ele escreve para uma revista chamada Novo Mundo, que era uma revista lançada no Rio de Janeiro, mas voltada para o público de língua inglesa. Então, é uma notícia para pessoas de fora do Brasil, que viviam no Brasil, mas não eram escritores ou leitores de português. Nessa notícia, o Machado já começa a criar problemas com essa situação da natureza como marca singular do Brasil e da sua literatura. Machado era um escritor, que não sei se vocês lembram das obras dele, tem pouca natureza na literatura do Machado. A crítica que ele sofria na época, e ele foi bem criticado na época, apesar de hoje em dia ele ser o grande cânone da literatura brasileira, Machado era criticado porque seus romances, seus contos não apresentavam paisagens exuberantes. Geralmente, eles ocorriam no âmbito do Rio de Janeiro, e a paisagem urbana do Rio de Janeiro, nos anos de 1870, 1880, não era a paisagem urbana mais bonita do mundo. A gente tem que lembrar que a floresta da Tijuca foi um reflorestamento feito depois dessa época. Enfim, só alguns exemplos. Então, nessa discussão do Machado, eu vou ler um trecho aqui para vocês, onde ele coloca, primeiro, a resistência dele com a questão indígena, onde ele diz é certo que a civilização brasileira, vejam só, não está ligada ao elemento indígena, nem dele recebeu influxo algum. Em 1873 o Machado estava dizendo isso. Depois a gente vai ver que não era bem assim. Isto basta para não ir buscar entre as tribos vencidas os títulos da nossa personalidade literária. Mas se isto é verdade, não é menos certo que tudo é matéria de poesia, uma vez que traga as condições do belo, ou os elementos de que ele se compõe. Então, Machado, a gente tem que lembrar, Machado aqui é um adulto, uma pessoa madura já, dos anos 70, ele tinha por volta dos trinta e pouco quase quarenta anos. Machado, em 1872, lança seu primeiro romance, chamado Ressurreição, e ele está aqui, de alguma forma, jogando nos dois lados, escrevendo sobre a literatura brasileira como se fosse um crítico de fora, mas ele é participante ativo dessa produção literária que ele está comentando. Então, para ele, nesse momento, o índio ou o elemento indígena não tem que ser reivindicado como parte da nação, ou como parte de um pensamento de nação, mas, se for para ser tema poético, tudo certo. Depois, Machado dá o corte fundamental para a nossa discussão que ele diz. Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região. Tudo certo. Mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. O que Machado passa a reivindicar e aplica na literatura dele é que você não precisa ser um escritor falando do Brasil. Basta você ser um escritor falando no Brasil. Isso faz toda a diferença. Você não precisa falar o tempo inteiro do Brasil para ser brasileiro, no âmbito de uma produção literária, estética, artística e intelectual. Machado está reivindicando o quê? O lugar universal da literatura. Não é à toa que Machado se tornou um clássico. Machado não escreveu necessariamente sobre a contingência histórica do Brasil no século XIX. Machado escreveu sobre os grandes eixos do sujeito. Não é isso? Sobre o amor, o ciúme, a loucura, a ganância e todos os outros temas que a gente sabe que ele atravessou. Essa situação de Machado faz toda a diferença para o que vem a acontecer depois na literatura brasileira a partir do modernismo e de outras situações, que é o deslocamento da natureza enquanto elemento fulcral de um pensamento nacional e para a própria contemplação desse, digamos, horizonte universal da literatura sem a necessidade de o tempo inteiro nos reivindicarmos como algo dos trópicos. A gente sabe que todas as representações decorrentes de nós sermos um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza não foram as melhores, digamos assim. A partir do final do século XIX aparecem outros nomes e outra pauta, digamos assim, que é a entrada do que se chama do cientificismo ou das ideologias e dos pensamentos ligados à ciência europeia, principalmente o evolucionismo, que vai desembocar numa escola literária famosa na França, que teve aqui os seus nomes importantes também, que é o naturalismo, os romances de tese de Aloysio de Azevedo, como o Curtiço e o Mulato, por exemplo. O cientificismo, qual é o grande impacto que ele produz na literatura e no pensamento de identidade nacional? Sai a ideia de representações poéticas e idealizadas do país e entra a ideia de raça, de ciência, de território, de clima. E aí a gente conhece muito bem as discussões sobre determinismo. O Brasil, mais uma vez, tinha problemas. É um país nos trópicos, com muito sol. É difícil pensar no sol. Assim como é difícil também pensar em lugares muito frios. muito frios. Então qual é o ideal? O ideal é você viver nas situações de temperança. Onde estão as situações de temperança? Na Europa Central. Então, de alguma forma, esses discursos têm, e isso a gente pode falar tranquilamente, não é nenhum tipo de problema, eles têm matrizes eurocêntricas, desculpa, eurocêntricas, que de alguma forma produzem um pensamento sobre os outros espaços a partir da sua própria referência. E o Brasil era esse país que era primeiro edênico, depois selvagem, depois fruto do estudo da ciência, e, por fim, um país para ser visitado por turistas o tempo inteiro, porque aqui faz sol todo ano. Isso, de alguma forma, foi construindo para a literatura, e é esse o corte que o modernismo vai dar, situações complicadas, onde você ficava preso a certas pautas de escrita. O modernismo vai reivindicar de um jeito quase inverso aquela situação, vou falar dos dois casos mais famosos, claro, a situação da presença do índio e da questão indígena na formação de uma identidade nacional. E todos sabem os dois casos que estou falando. Oswald de Andrade produzindo o Manifesto Antropófago, em que ele oferece uma saída para esse, digamos, nó entre sermos nacionais e nunca mundiais, ou sermos mundiais e nunca nacionais, que é a lógica do antropófago, da devoração enquanto seleção de repertório para que nós possamos produzir, a partir das nossas situações locais, um discurso para o mundo. Guardadas proporções, um pouco o que o Machado fala ali, né? O sentimento íntimo a partir do que o mundo faz com a gente e do que o local faz com a gente. E o caso de Mário de Andrade, óbvio, que escreve em Macunaíma, que também tem ali uma discussão importante sobre a formação do Brasil, de um jeito totalmente diferente dos outros que a gente estava falando. Mas é bem interessante pensar que tanto no Manifesto Antropófago, Oswald usa toda a sua discursividade a partir de uma série de elementos internacionais, filósofos, cientistas, referências do mundo, para falar daqui da gente e, para quem sabe disso, a história de Macunaíma, na verdade, ela é fruto de um livro, de um pesquisador alemão chamado Theodor Koch-Grundberg, chamado Von Roramas um Oriosco, Orinoco, desculpa, e que nesse livro, ou seja, está lá, ele coletou mitologias, ele coletou histórias, lendas amazônicas, e uma das lendas que esse alemão coleta é a lenda de Macunaíma. Então, até mesmo, né, a construção de duas situações que reivindicam a discussão atualizada naquele momento sobre o Brasil e sobre a ideia de pertencimento nacional, tem um diálogo o tempo inteiro com a matriz europeia, só que agora não mais um diálogo, digamos assim, passivo, né, um diálogo de apenas recebê-la e reproduzi-la, mas um diálogo que produz tensões, transformações e inserções no discurso, digamos assim, dessas grandes metrópoles daquela época, né. Isso também não foi tranquilo no modernismo, né, porque a gente sabe que, apesar dessa situação, Mário de Andrade, com a sua incrível e imensa obra, ele foi alguém que, durante um período da sua obra, foi partidário da questão da reivindicação de um nacionalismo ou de um forte traço nacional, questão do folclore, questão da valorização das tradições, né, Mário de Andrade é um dos primeiros grandes entusiastas do barroco mineiro, né, no Brasil também, agora não dá tempo de a gente falar das situações que envolveram isso, mas ele, no começo, acho que também todo mundo sabe disso, né, o Mário era um escritor de cartas frenético, né, ele tem centenas de produções vinculadas à correspondência, etc e tal, e um dos primeiros caras que ele trocou carta era um jovem de Minas chamado Carlos Drummond de Andrade. Em 1924 ainda, quando os paulistas vão a Minas Gerais e conhecem os modernistas de lá, eles começam a trocar cartas, Mário mais velho, Drummond mais novo, mas tem uma carta aqui com um trecho maravilhoso em que eles se discutem, né, o tempo inteiro, Mário alegando a necessidade de ser brasileiro e Drummond alegando que a questão não era ser brasileiro, mas pensar como ser brasileiro. E aí Drummond responde de um jeito bem, digamos, cortante para o Mário a seguinte carta. Não sei se haverá bom ou mal nacionalismo, principalmente em literatura. Como fazer com esta o que já se fez com a pesca? Nacionalizá-la? Como obrigar as inteligências a situar a sua atividade na paisagem mais ou menos restrita de sua pátria? Pode-se ser brasileiro até na Patagônia, até no Cairo, até no inferno, e sentir com emoção brasileira um crepúsculo nos Dardanelos ou uma eleição nos Estados Unidos. Drummond também ressoa, do jeito dele, aquela situação de Machado. A questão não é ser brasileiro para escrever sobre o Brasil a literatura brasileira. A questão é como ser brasileiro produzindo uma literatura no Brasil. Curioso pensar que tanto Mário quanto Drummond quanto Machado viajaram muito pouco para fora do Brasil. Machado não saiu do estado do Rio de Janeiro. Tenho minhas dúvidas, não tenho essa informação precisa biográfica para vocês, mas creio que Drummond também nunca saiu do Brasil. Então, é bem interessante pensar que autores que reivindicam um discurso cosmopolita, um discurso que pensa literatura local como literatura do mundo, não precisaram sair do Brasil para enxergar isso. O que mostra que a questão da identidade nacional muitas vezes é confundida com adoração a uma ideia de Brasil ou de país. Muitas vezes pertencer a uma nação é saber os problemas dela. Muitas vezes se reconhecer numa nação é saber como fazer críticas a ela, porque nós todos somos partes constituintes disso. Nos anos 30 e 40 tiveram situações decisivas para a transformação desse pensamento sobre o Brasil, influenciadas por esse impacto do modernismo, que são os dois grandes ensaios, poderia falar outros, vamos ficar apenas nesses, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que, apesar de não serem literatura estrito senso, tem sim na sua escrita um tipo de prosa bem próxima à literatura, cada um vindo de um meio e de uma formação distintas naquela época. Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, era crítico literário, depois virou historiador, etc., para discutir essas transformações que o Brasil vai passando no século XX, em que aquele projeto, aquele mito de origem e de formação começa a criar algum tipo de problema. Lembramos que eles são da geração e que se institui o Estado Novo, e que tem a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, e que tem situações de ruptura política no país, inclusive dentro dos próprios modernistas. Então, repensar o nosso mito de origem é importante, raízes do Brasil, e discutir a nossa formação é fundamental, Casa Grande Senzala, dessa vez, pela primeira vez, mesmo que leituras contemporâneas encontrem uma série de problemas ali, contemplando, finalmente, a presença do elemento africano e da questão da escravidão na formação do brasileiro. Então, isso muda tudo, digamos assim, para aquele momento. Lembramos também que a literatura dos anos 30 e 40, 50, mas 30 e 40, era uma literatura muitas vezes chamada erroneamente, durante muito tempo, de regionalista, só porque era no Nordeste, parecia que era região. Era uma literatura tão bem cosmopolita, tão bem pensando a situação do Brasil no mundo, porém de escritores e escritoras que viram na sua própria biografia, na sua própria experiência, a falência do mundo rural, arcaico, patriarcal, das grandes fazendas nordestinas, e que precisaram dos engenhos de açúcar, no caso Zé Lins do Rego, que tem lá o ciclo da cana-de-açúcar, e que precisaram migrar para as grandes cidades. No primeiro momento, o Rio de Janeiro, que era a capital federal, e depois também São Paulo. Óbvio que... O que eu estou tentando mostrar aqui o tempo inteiro? Isso vai mudando, na cabeça das gerações, a ideia do que é pertencer, produzir na literatura uma identidade comunitária, coletiva nacional. O que tem a relação entre você sair de um engenho de açúcar no interior da Paraíba, para vir ao Rio de Janeiro e tentar a vida com um jornalista, com a situação de quem está vivendo em São Paulo e é descendente da migração italiana e está construindo uma trajetória dentro da indústria, etc. Ou seja, os sujeitos, as vozes, os corpos no Brasil começaram a, de alguma forma, multiplicar. E isso, obviamente, vai fazendo com que a literatura, aos poucos, não seja mais a portadora exclusiva dessa discursividade e da produção dessas representações sobre a nação. Nos anos 50... Juro que depois dos anos 50 eu não vou falar 60, 70, 80. Não se preocupem, tá? Dos anos 50, são só esses momentos importantes, né? Acontece essa, digamos, bifurcação fundamental. Bifurcação que produz complexidade, paradoxos maravilhosos, né? Dos anos 50, que são conhecidos por uma era da grande modernidade industrial brasileira, da fundação de mais um mito de origem moderno, que é Brasília, não é isso? Da produção de uma série de formas estéticas que reivindicam o novo, como a bossa nova, o neoconcreto, e a própria experiência da poesia concreta de São Paulo, com Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, que eles fazem algo que revoluciona toda essa discussão. Eles produzem um cânone, que eles chamaram de Paideuma, e esse cânone é formado por escritores internacionais. Não tem nenhum brasileiro, inicialmente. Ezra Pound é um americano que vai morar na Inglaterra, Paulineer é um poeta francês, James Joyce é um escritor irlandês, e por aí vai. Isso mostra como, né? Se em 1850... Guarani é de 1857. Se em 1857 Peri estava salvando Ceci no Éden brasileiro, em 1950, menos de um século depois, ou praticamente um século depois, você não tinha nem traço da necessidade do Brasil ser parte da formação dos seus intelectuais. Isso quer dizer que a poesia concreta não era brasileira? Ao contrário. Ela foi uma das principais manifestações brasileiras daquele período no mundo. Foi consumida por vários países. Os poetas concretos se tornaram grandes nomes da literatura brasileira, tradutores, críticos, etc. Mas, nos anos 1950, também aparece o que o crítico literário mineiro, que mora no Rio de Janeiro há muito tempo, Silviano Santiago, chama de um monstro. E esse monstro é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas, em 1956, destoava de tudo isso que eu acabei de falar. Digamos que, enquanto o Brasil inspirava ficções científicas, a ficção científica de Guimarães Rosa foi a entrada no território, nos lugares mais recônditos. E Grande Sertão não é um livro sobre o Sertão. Não é isso? Grande Sertão é um livro, assim como as obras de Machado, sobre os dilemas humanos, sobre as nossas escolhas existenciais. Eu vou ler um trecho aqui do Silviano Santiago, nesse livro que é um ensaio só sobre o Grande Sertão, chamado Genealogia da Ferocidade. Ele fala assim... Em Grande Sertão Veredas, a qualidade selvagem dessas regiões coloniais se materializa na complexa e intrincada beleza monstruosa da obra artística sui generis, descomprometendo a temática histórica, social e ideologicamente da artificialidade cultural operada pelos sucessivos exercícios de racionalização e de controle da barbárie por diferentes estilos de época ou pelos bons e progressistas sentimentos nacionalistas que embasam as manifestações letradas nas antigas colônias europeias. Na realidade, em todas as nações recém-independentes do jugo antropocêntrico e eurocêntrico do planeta. Então, Silviano Santiago demonstra que uma obra, em 1956, de Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que é um monstro, um corte radical no período do Brasil que não estava pensando nisso, não estava voltado para esse universo, ele também é a atualização, o deslocamento dos próprios discursos de construção do Brasil na literatura desde os tempos coloniais e dessa, como eu falei, idealização do sertão, da natureza, da floresta, etc. A gente sabe que no Grande Sertão Veredas o encontro é com o diabo, o encontro é com a morte, o encontro são situações que não falam da natureza especificamente, mas se fala de alguma natureza da nossa natureza. Então, também tem esse movimento, e não é à toa também que virou um romance de impacto universal, traduzido em diversas línguas, dificilmente traduzido, porque é uma escrita, como vocês sabem, bem peculiar, incrível, de invenção, mas ele é traduzido e lido por muitos intelectuais e por muitos leitores ao redor do mundo. A única coisa que vale a pena falar dos anos 60, 70, 80, etc., é que é um momento em que a literatura encontra um grande, digamos, não é rival, porque a literatura não estava disputando nada com ninguém, mas uma nova produção de representação e discurso sobre a identidade brasileira, óbvio que eu estou falando da cultura de massa, da televisão, do cinema e de todas as formas audiovisuais que a gente sabe também que no nosso país ocuparam completamente, obviamente, antes do Facebook e do WhatsApp, o centro de uma ideia de pertencimento no Brasil. Nesse momento, se as gerações anteriores que foram educadas nas escolas e universidades até os anos 50, início dos anos 60, sabiam falar poemas de cor, sabiam falar trechos de romances de cor, as gerações posteriores lembram capítulos finais de novelas, lembram personagens de novelas. Isso não é nem pior nem melhor, não é um julgamento nenhum, é só uma transformação, uma mudança, até porque estamos todos aqui discutindo literatura, a literatura no Brasil vai muito bem, obrigado, ela continua crescendo, ganhando prêmios internacionais, se expandindo, produzindo, mas ela não foi mais, digamos assim, o grande eixo discursivo para se pensar a nação como foi até a geração dos anos 50 e 60. Isso depois dos anos 70 e 80 só foi se aprofundando e que de alguma forma também liberou a literatura para que ela pudesse explorar novas formas e não carregasse nas suas costas esse peso de falar sobre uma nação. Mudaram as pautas, mudaram os narradores, mudaram os assuntos e mudaram até mesmo os produtos editoriais, a forma como o livro começou a circular pelo mundo, etc. É interessante pensar que nós apresentamos para esses impasses que a gente viveu algumas saídas. A antropofagia foi uma saída para esse impasse. O impasse, como eu falei mais cedo, como você ser universal sendo local, como você ser local sendo universal. Falamos aqui da situação do Machado, falamos da situação do Drummond, falamos do Grande Sertão Veredas. É uma ideia do que o Silviano de Santiago também chama, um conceito que ficou conhecido, do entrelugar. Nós não somos nem apenas frutos de uma metrópole portuguesa, nem somos apenas frutos das populações ameríndias, nem somos apenas frutos das populações africanas. Nós somos, lidem com isso, esse amálgama, essa situação complexa de diferentes formações, mas, ao mesmo tempo, nós nos remetemos o tempo inteiro à Europa ou a esse grande centro produtor da informação. Depois da segunda metade do século XX, os Estados Unidos passaram a rivalizar, mas na geração dos intelectuais do século XX, principalmente da primeira metade da Europa, ainda era esse lugar do século XIX também. O que é um entrelugar nessa situação? O entrelugar é a ideia de que eu posso falar a mesma língua, e aqui a gente entenda a língua como discurso, texto, eu posso falar do mesmo jeito que os textos originários da metrópole, porém, como eu falo aqui no Brasil, falando igual eu já falo diferente. Não há como a gente repetir, toda repetição cria uma diferença nessa situação. Ele usa como exemplo, o tempo está acabando, eu vou falar rapidinho, um conto do Borges, chamado Pierre Menari, o escritor de Quixote, em que o personagem tem um projeto um pouco ambicioso na vida dele, ele quer escrever Don Quixote de Cervantes letra por letra, frase por frase, ponto por ponto, idêntico, idêntico, tudo idêntico. E aí o cara que está narrando o conto fala, obviamente que perguntavam pra ele, mas você então quer fazer o livro igual? Igual não. Ele é meu, esse sou eu que estou escrevendo. Desse lugar que o Silviano Santiago pensa a situação do intelectual de escritor latino-americano. Por mais que a gente tente reproduzir essas matrizes, nós vamos errar. E esse erro é um erro fundamental. É um erro que produz a diferença e essa diferença produz a singularidade. Então por mais que a gente ache, quando a gente lê alguém que é cópia de fulano, ser cópia já é a diferença. Já não é o original. Então em vez de você dizer, é uma cópia, jogar pra lá, falar, hum, vamos pensar como é que isso aqui pode ser uma cópia. É interessante pensar nesse processo. Como é que você se apropria, voltamos à antropofagia, como é que você se apropria de uma matriz que não é sua, para produzir um discurso que é seu. Enfim, são situações que a gente poderia ficar refletindo horas. Acho que vale a pena já a gente caminhar para uma conclusão, que não é uma conclusão, para a gente encerrar o período da fala, que é óbvio que são as situações de hoje dessa literatura. também não dá conta que em nenhum momento tentar falar do que está acontecendo na literatura hoje. São muitas frentes, são muitas literaturas, assim como o Brasil hoje é formado por muitas ideias e muitos sujeitos. A literatura, como eu falei mais cedo, ela é fruto disso. Ela é fruto das possibilidades de multiplicação das vozes e principalmente dos corpos. Eu vou falar aqui algumas perguntas para ficar no ar para a gente. Como a gente pode pensar essa nação imaginada como comunidade que se projeta para o futuro hoje no Brasil? Que nação se projeta para o futuro? Porque, como eu disse, isso é fundamental para a literatura. Você escrever pensando no seu leitor. O seu leitor está sempre para lá. Ninguém escreve para acabar um livro, um texto, um poema, um conto, para ser lido no dia seguinte e aquilo ser velho, para aquilo ficar na lata do lixo. Você escreve aspirando futuros, aspirando leitores que sejam perenes. Que horizonte é esse hoje no Brasil para um escritor de literatura? Qual literatura representaria hoje melhor o Brasil enquanto comunidade e pertencimento coletivo? Por exemplo, a de escritores da periferia, que são atravessados pela experiência poética sonora do rap, essa pode ser a literatura. Eu tenho certeza que, para boa parte do brasileiro, conduz ele a um pertencimento de uma comunidade imaginada. Muitos escritores das chamadas periferias urbanas do país começaram a escrever por conta dos racionais MCs, do Mano Brown ou do rap. Isso é literatura. A literatura de escritoras que narram a especificidade da experiência feminina produzida a partir dos inúmeros movimentos feministas e suas vertentes que se espalham pelo país e pelo mundo? Isso é literatura brasileira? Todas as respostas para as minhas perguntas são sim, isso é literatura brasileira. Eu só estou tentando demonstrar que não há mais como reivindicar uma literatura brasileira que fale de uma identidade nacional. A gente sabe como é fundamental hoje que esses discursos relacionados ao que se chama, comumente, de minoritários, que de minoritário não tem nada, ou de identitários, são vinculados a questões de gênero e de etnia, ou de raça, se quiser discutir assim. E é óbvio que esses discursos produzem literatura. E é claro que essas literaturas não vão falar da origem edênica do Brasil e da formação a partir de perícias em si. É claro que eles vão produzir novas origens, novos traumas que fazem essas origens, novos cortes nessa história que produzem os discursos da literatura, e não a repetição permanente da mesma representação de que o Brasil é essa grande comunidade. Acho que não foi à toa que, quando apareceu essa situação dos hinos, do hino nacional nas escolas, a população brasileira, a reação foi de várias formas, mas uma das reações principais, na minha opinião, não sei se vocês concordam, era do anacronismo disso, do porquê ainda precisar disso. Primeiro que a gente escuta o hino quando a seleção vai jogar. Segundo que a gente conhece o hino informações que chegam de vários caminhos para a gente. E terceiro que, talvez, muitos das novas gerações não tenham a menor relação com isso enquanto uma canção e um discurso que faça a gente pertencer à mesma comunidade. A gente sabe que, nos anos 70, além da televisão e da cultura audiovisual, outro discurso muito importante que surgiu para pensar a comunidade no Brasil foi a canção popular. E as nossas gerações, as gerações que cresceram a partir dos anos 70, muitas vezes, quando querem pensar um discurso para falar do Brasil, pensam em canções, e não propriamente em textos literários. Mas, muitas vezes, as canções nos levam aos textos literários. Muitas vezes as canções nos levam aos grandes poetas e aos grandes romancistas. Então, essa situação contemporânea, para a gente encerrar, em que escritores vinculados a bairros da periferia, escritoras vinculados à discussão de gênero, escritores vinculados à questão negra no Brasil, produzem incessantemente editoras, feiras literárias, mercado editorial, e, obviamente, uma série de narrativas que a gente nem dá conta mais. Não sei se vocês vivem isso, mas, hoje em dia, a gente entra numa livraria da aflição, porque, cada dia, é um escritor novo, uma escritora nova, uma situação nova, um livro novo, uma editora nova, que a gente fica totalmente atordoado. Se fosse para encerrar, digamos assim, em algo que não tem fim, que é o Brasil e sua relação com a literatura, eu queria ler um trechinho de uma música de um compositor aqui de São Paulo que eu gosto muito, chamado Douglas Germano, e que está no último disco da Elza Soares. O nome da música é O Que Se Cala, porque ele fala de um lugar muito interessante, para encerrar mesmo agora, que a gente tem que pensar que muitos dos discursos contemporâneos reivindicam essa expressão, um lugar de fala, o meu lugar de fala. É impressionante vocês pensarem que a literatura nada mais é do que a produção de múltiplos lugares de fala, escritas, mas falas. E a gente sabe também que muitos conflitos, hoje em dia, no Brasil, na internet, nas redes, na vida, no supermercado, em casa, no Natal, etc., são por conta dessas questões contemporâneas chamadas, lugar de fala. Como se uma coisa, a reivindicação de uma voz ativa que não tinha espaço fosse necessariamente a negação das vozes que sempre falaram. Acho que é um problema aí que é uma longa discussão também. Aí eu vou ler só um trechinho dessa canção, que eu acho ela bem interessante disso. Mil nações moldaram minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Obrigado. Obrigado, professor, pela apresentação. A gente vai abrir agora para as perguntas, tanto no público quanto pela internet. Quem estiver aqui, ao vivo hoje, em Campinas, quiser anotar as perguntas nos papeizinhos, o pessoal da produção vai retirar depois e me entrega e daí eu leio as perguntas por aqui. Vieram várias perguntas pela internet já, pessoas que estão nos acompanhando em todo o Brasil, até fora do Brasil, quem se manifestou aqui. Uma pessoa em Angola, outra pessoa em Londres. Dar um recado aqui também para o pessoal que veio acompanhar a gravação ao vivo do Colégio Vila Lobos de Amparo, os professores de Sociologia, Literatura e Redação. Obrigado pela presença de vocês. E, para começar, para dar início às perguntas, a gente vai com a pergunta do curador. Então, o Benilton, que é o curador do módulo, mandou a seguinte pergunta. A revolução digital e a explosão das redes sociais possibilita que qualquer pessoa, de qualquer canto, possa ser lida, vista e ouvida por milhões. Todos nos tornamos autores e leitores ou seguidores uns dos outros numa trama muito diferente daquela em que a literatura era uma referência básica para roteiros e experiências de identidade, pertencimento e interrogação existencial. Como você vê o impacto desse cenário sobre o lugar ocupado pela literatura na vida social nos últimos dois ou três séculos? Uau! Essa pergunta é fundamental, assim, porque uma das transformações, eu acho, que esse período contemporâneo das redes e da cultura digital produziram na literatura é a ideia, o deslocamento, digamos assim, entre literatura como belo texto e, simplesmente, a ideia de texto. A gente, hoje, escreve e, na internet, tem a expressão textão. Quando alguém escreve muito, eu falei, lá vem textão e tal. Então, esse é o primeiro ponto. A gente, hoje em dia, lê muito mais que as antigas gerações, escreve mais que as antigas gerações, porém, não é uma escrita do código estritamente literário pelo pensamento tradicional do que era literatura. Então, esse tipo de relação com a leitura e com a escrita hoje tem, obviamente, os dois lados. Ela tem um lado impressionante que faz com que muitas pessoas se descubram escritoras a partir de redes sociais e de blogs e de espaços que você começa a produzir texto. Talvez você nunca tivesse a oportunidade de escrever e aí você começa a escrever no Facebook uma coisa, depois você vai pra outra mídia, começa a trabalhar seus textos e aí você descobre que é possível. Então, o primeiro impacto é a desierarquização do lugar do escritor. Antes, o escritor era o gênio, o escritor tinha privilégio de classe, o escritor era alguém que tinha um espaço dedicado, digamos assim, a ele, um campo autônomo de atuação. E, hoje em dia, a escrita se democratizou, a leitura se democratizou e, ao mesmo tempo, ela também vai trabalhando com outras perspectivas do que é escrever e do que é ler. Basta a gente pensar no fenômeno dos emojis, dos emoticons, onde a gente vai cada vez mais sintetizando as nossas emoções em pequenas marcas sensacionais, ou então a gente pensar também no fenômeno do meme, do que se chama de memerização do mundo, digamos assim. O meme também é isso. Você não precisa escrever uma ideia, você manda um meme. Inclusive, acabei de saber há pouco tempo que já estão fazendo até departamentos de produção de meme no âmbito da política oficial do Brasil, não é isso? Então, assim, nesse sentido, o impacto dessas tecnologias democratiza, revoluciona, mas, ao mesmo tempo, coloca a literatura ou aquela ideia tradicional de literatura num lugar, digamos, menos confortável. Ser escritor não é mais algo para poucos, como, infelizmente, foi durante muito tempo. O outro lado interessante de pensar sobre isso é que, ao mesmo tempo, é a possibilidade de surgirem essas novas vozes, escritas urgentes, escritas que não vão ter que esperar mandar um manuscrito para uma editora que vai botar numa pilha de outros manuscritos e, depois de dois anos, te retorna dizendo que não vai publicar o seu livro. Ou então que você tem que bancar o seu livro de poesia, 50 exemplares para alguém que é maravilhoso, acontece até hoje, mas ela democratiza, como eu estou dizendo, e deixa muito rápida a relação entre um público e um escritor. Todos nós, aqui, nesse espaço, podemos, agora, sair daqui no nosso celular e escrever um texto sobre o que eu acabei de falar, ou sobre o que vocês pensaram, ou sobre o que vai acontecer. Então, isso é uma dimensão. E a outra dimensão importante para a gente pensar é que isso também tem relação direta com o fenômeno dos últimos anos da literatura, que são as chamadas escritas de si, as autoficções, os recortes biográficos ou autobiográficos na literatura de ficção, porque, não sabemos muito bem porquê, mas sabemos porquê, as redes sociais o tempo inteiro nos pedem para falarmos de nós mesmos. E nós não resistimos a essa tentação. Nós somos também não só a era do meme, como a era do selfie. E a era do selfie faz com que a gente se pense no centro do discurso o tempo inteiro. Seja fabulador ficcional, onde você tira foto dizendo que você está num lugar incrível e como todo mundo brinca, mas, na verdade, você está em casa deprimido na cama. Ou seja, nessa produção de uma escrita que fala de si o tempo inteiro. Algumas escritas de si são incríveis. A história da literatura é formada por esse tipo de narrador em primeira pessoa que faz uma dobra, digamos assim, entre o autobiográfico e a ficção. Basta pensar, por exemplo, o grande livro de James Joyce, que é Ulisses, que trabalha com uma referência ao clássico grego de Homero, mas, ao mesmo tempo, fala de um dia na vida de uma pessoa na Dublin, que é a cidade que Joyce viveu. Então, tem todo um jogo ali o tempo inteiro em que você fala de si pela ficção ou faz referências dos lugares que você viveu ou, como disse o Machado de Assis, onde você pode trabalhar o seu sentimento íntimo na relação com o mundo. Mas, também, a gente acaba produzindo uma cultura narcísica em que, toda hora, o discurso de primeira pessoa parece que é mais importante do que o discurso sobre o outro. E aí, a literatura, às vezes, pode chegar nos becos sem saídas ou de outras saídas em que o discurso de primeira pessoa sobre a sua vida, sobre a sua separação, sobre os seus pais, sobre a sua avó, sobre a sua viagem, acaba virando matéria de texto e de escrito o tempo inteiro. Repito, alguns têm talento e alguns conseguem fazer dessa escrita algo fascinante. E alguns, simplesmente, ficam na autorreferência e, na minha opinião, pelo menos não conseguem dar um salto, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é você fazer literatura. E, quando eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo que literatura é um negócio incrível e importante. Eu só estou dizendo que a gente sabe, quando a gente lê um texto, que você fala isso tem uma força literária e, quando a gente lê um texto, que a gente fala nossa, perdi meu tempo aqui no Facebook lendo um texto imenso, não deu em nada. Algumas pessoas conseguem fazer no Facebook, até no Twitter, às vezes, escritas incríveis, ágeis, inteligentes, potentes, que te impactam e não são escritores de literatura. Depois eles até viram, porque o mercado editorial contemporâneo está de olho nisso. Vocês sabem que, né, livros que ficam aí nos primeiros lugares mais vendidos são livros, muitas vezes, de pessoas que têm Instagram, de pessoas que começaram a falar no Facebook, de pessoas que escreviam no Twitter. Então, tem um nó aí interessante para pensar sobre essa pergunta que o Benilton fez. Parabéns pela palestra. Obrigado. A gente aprendeu muito sobre tudo e sobre a história do Brasil. Mas eu queria perguntar a você que você nos desse um conselho como um todo, porque a gente sabe que tem a maioria dos brasileiros mulheres e a maioria negros. E como é que a gente pode, como sociedade, você vê que quem está aqui hoje, por exemplo, a gente tem a maioria de, entre aspas, brancos, porque a gente tem várias origens. Mas como transformar toda a nossa maioria brasileira e as nossas origens e como retomar e trazer como heroínas também as mulheres, que são a maioria, os negros, e como trazer também esse problema de ressaltar a autoria da escrita feminina. Então, a gente faz parte de um grupo que é Leia Mulheres, que a gente lê apenas escritoras mulheres aqui em Campinas. Engraçado você falar da Djamila, que quer dizer, na verdade, da sua fala, que o nosso país, nosso lugar de fala, que ela também fala isso, inclusive, por coincidência, a gente convidou para ver se ela vem aqui em Campinas para falar sobre isso e numa comunidade negra, que é a Fazenda Rosária, aqui também em Campinas, que é bem histórico nessa área. Então, a gente está tentando trazer e resgatar as origens e as heroínas negras e brasileiras. E a gente vê que existe uma necessidade, visto que a Capitã Marvel esgotou todo o recorde que o pessoal tinha de ingressos para ver. Então, a gente precisa de heroínas mulheres e, no Brasil, como maioria negras. Como é que a gente pode trazer isso para a realidade atual? Vamos lá. Bom, primeiro, pelos códigos contemporâneos, eu não sou a pessoa mais legítima para falar sobre mulheres e negros nessa situação, porque eu não posso ocupar o lugar de fala desse tipo de pergunta, digamos assim. Mas, do ponto de vista do que eu falei aqui, eu acho assim, você acabou de falar de uma pessoa que é a Djamila Ribeiro, que é uma pessoa que está fazendo um trabalho incrível desse ponto de vista, e, ao lado dela, muitas outras pessoas. A gente já tem no Brasil editoras dedicadas a esses espaços ou a esses tipos de produção literária, a essas vozes e essas narrativas. Nós temos a atenção, sim, das grandes editoras brasileiras desse tipo de, digamos... Olha só como esse assunto é complicado. Porque você acaba falando desse tipo de mercado, de segmento literário, digamos assim. Por exemplo, a Companhia das Letras editou recentemente o livro da Maria Firmina Reis, que foi a primeira escritora negra brasileira ainda no século XIX, no Maranhão. Eu estudei literatura, eu passei boa parte da minha formação de história sem nunca ter ouvido falar dela. Vim ouvir falar quando comecei a me aprofundar nessas coisas aqui que eu fico estudando, etc. Mesmo assim, é uma referência pequena numa história da literatura, etc. Então, assim, acho que recuperar origens é complicado. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que o importante é pensar como que a gente reinventa essas histórias no contemporâneo. porque os discursos de reparação histórica, os discursos de marcação política sociológica, antropológica, sobre isso tudo que você acabou de falar, eles estão sendo produzidos, e ainda bem que pelos próprios, digamos, interessados e participantes disso. A literatura contemporânea também está atenta a isso. Você vê que um evento como a Flip, não é isso? Em Paraty, em determinado momento ela teve que dar conta disso. Ela foi uma produção que foi, aos poucos, grupos, participantes, plateia, foram colocando que já estava ficando estranho você não ter uma representatividade das mulheres e dos negros. Então fizeram Ana Cristina César, e o da Riste, Lima Barreto. Agora, também não pode ser um do tipo check, né? Fiz e foi. Agora vamos voltar para o normal. Isso é um processo histórico. A gente tem que lembrar que há um pouco mais de uma década jovens negros brasileiros entraram nas universidades, não é isso? Eu estou na universidade, posso dizer isso com muita tranquilidade. Eles estão construindo as suas leituras e os seus discursos sobre essa história. A questão da origem, como eu estava falando, ela pode ser um problema porque toda origem remete a uma ideia de pureza. Eu entendo quando você diz como a gente vai buscar essas origens, mas é pensar isso, sim. Nenhuma origem é pura, porque, como você acabou de falar, ainda mais no Brasil. A gente tem uma série de embricamentos, uma série de situações que fazem com que isso fique num lugar complexo. Agora, ao mesmo tempo, quem... Vou falar uma frase que virou chavão hoje em dia. Quem sente a dor dessas situações históricas sabe exatamente a origem disso. E sabe falar sobre isso. E sabe se colocar sobre isso. Então, digamos assim, o meu fenótipo, como falo hoje em dia, o meu tipo social, apesar, não vou entrar aqui em considerações do que eu sou exatamente, mas ensina que a gente nesse momento tem que ouvir. ouvir, pensar junto, quando é chamado para pensar junto, e fazer esse tipo de trabalho que eu acabei de fazer. Lembrar que toda história oficial que a gente conhece tem essa marca de violência na sua origem. Como diria o grande Walter Benjamin, o alemão, todo documento de cultura é um documento de barbárie. Não tem cultura sem uma prova de violência de alguma forma. A nossa é primordial. Se a gente quer falar de uma origem nossa, é a colonização. Ela é uma marca indelével no brasileiro, seja ele ameríndio, seja ele negro, seja ele italiano, branco, paulista, carioca, maranhense, enfim. Pensar isso é importante, digamos assim. E aí, só para terminar, é interessante ser... Eu terminei falando de uma música, de uma canção, falar do samba esse ano da Mangueira, no Rio de Janeiro, que teve esse intuito, teve essa dinâmica, dentro de uma lógica que é o desfile de escola de samba, que também não vamos ser inocentes de achar que aquilo é pureza. Aquilo ali é uma máquina de produção de um desfile, você tem dinheiro envolvido, você tem uma série de situações, de quem compra as fantasias, de quem paga, quem é da comunidade, quem não é. Mas ocorreu ali, assim como em outras escolas de forma um pouco diferente, o desejo, a vontade de fazer isso que você falou, de mudar os heróis da nossa história. E aí, quando nós mudamos os heróis da nossa história, é claro que nós estamos mudando essa história toda que eu contei aqui. mitos de origem, formações e projeções. Eu acho que o Brasil, nesse momento... Eu já estou no eu acho, gente. Desculpa, tá? Eu acho que o Brasil, nesse momento, o impasse que ele... Para além das questões políticas que a gente está vivendo, é um impasse de futuro. Porque nós não temos clareza de quem está falando junto no país. Nem politicamente, nem em qualquer ente que a gente possa pensar aqui nesse momento. e a incapacidade ou a impossibilidade de projetar futuro, quando a gente escuta um discurso dizendo que, antes de construir o Brasil, a gente tem que desconstruir o Brasil, um discurso oficial que sai do representante máximo da nação, é a prova de que a gente realmente está no impasse. A gente tem muita coisa para construir para frente. Ainda somos um país incompleto numa série de situações. Incompleto, que eu digo em relação... Sempre em relação a... Esse é o nosso drama que eu tentei falar aqui. Sempre tem algo mais pronto, uma democracia melhor. Não é isso? Condições econômicas melhores. Estruturas sociais melhores. Mas, enquanto a gente está nesse processo de eterna formação, a reinvenção dos nossos heróis é fundamental. A gente só vai poder falar de um futuro quando a gente, de alguma forma, quer desconstruir o passado. Então, vamos desconstruir mesmo. Vamos lá embaixo. Vamos lá no fundo. Vamos raspar o tacho desse passado, porque não foi só a esquerda ou a direita que fez o que fez no Brasil. Foi a nação. Obrigado você pela pergunta. Uma pergunta que veio de Londres, da Luna. Ela te pergunta assim... Em um mundo de tanta bipolaridade, tanta rivalidade atual, como criar uma identidade nacional? Ou isso seria uma idealização do século XIX? É possível pensar em uma identidade única hoje? Obrigado pela pergunta. Não, eu não acredito mais. Quer dizer, quem sou eu para não acreditar nisso? A discussão é, o conceito de identidade foi constituído a partir de uma ideia, como eu falei mais cedo, de que nós somos sujeitos unos, formados de um jeito que nós não mudaríamos mais. Por exemplo, a questão do gênero. Não é isso? A questão do gênero dizia o quê? Se é homem, se é mulher. Não mudarás nunca mais. Então, acho que isso não é mais aplicável no mundo contemporâneo. E a ideia de uma identidade nacional hoje impacta diretamente no que a gente falou há pouco, que é o que é uma nação hoje. Como se pensar uma nação? A gente está vendo no mundo uma série de governos retomando esse discurso, retomando o discurso de nação grande, de nação, digamos, façamos a América grande de novo. Não é isso? É o discurso que Donald Trump, por exemplo, coloca para a população norte-americana. Vai nos Estados Unidos e pergunta quantos colam nesse discurso? Quantos acham que os Estados Unidos vai ser uma grande nação de novo? Pensemos no caso da criadora praticamente de toda essa filosofia, de todos esses conceitos, a França. O que a França vive hoje em relação aos seus netos da migração das populações árabes para lá? A gente sabe que são os netos dos que vieram pós Segunda Guerra Mundial dos países de colonização francesa na África que geralmente aderem ao Estado Islâmico. Isso é porque eles estão o quê? Decepcionados com o mundo? Com a França? Tem algo aí para a gente discutir. Não é o filho do migrante, é o neto. É aquele que já é francês, que já nasce francês dentro do sistema educacional francês. Então, como pensar uma unidade de nação num mundo contemporâneo em que, novamente, os discursos de formação do sujeito enquanto pertencimento no mundo não têm nada a ver com o país? Ou, se tem a ver com o país, é um problema o país para ele. Não é isso? A questão, por exemplo, que você acabou de falar de gênero, que mulher, hoje em dia, que milita no movimento feminista se vê contemplada no discurso de nação brasileira? Não é isso? É difícil. É difícil você se sentir parte, digamos assim, disso. Ao mesmo tempo, como não também ser parte da nação? Porque a gente também não vive fora disso. A gente vive o tempo inteiro dentro disso. É difícil uma identidade nacional, é difícil uma identidade que perpasse um território como o brasileiro, gente. A gente não está falando da Suécia. A gente está falando... Como é que a gente vai falar aqui? Esse também foi um grande problema que eu nem toquei aqui. Fazer uma identidade que o gaúcho e o índio, ou o ribeirinho da Amazônia, sejam da mesma comunidade imaginada, das mesmas simbologias. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vários movimentos ditos nativistas e de independência ocorreram no século XIX. Era para o Brasil ser um retalho de vários pequenos países regionais, do Maranhão e do Pará e da Amazônia. O Rio Grande do Sul ainda não conseguiu a independência, não é isso? Mas, enfim, São Paulo, não foi? Em 1932, da Revolução Constitucionalista, a gente podia ser um país bem diferente. A ferro e fogo, como o Hobsbawm fala, para formar uma nação não basta apenas os símbolos nacionais. Mas basta também, precisa-se também de uma força militar que defina a fronteira e o território. É assim que se faz uma nação. Hoje, o território define quem você é? Qual é a diferença entre um jovem que mora no Rio de Janeiro e um jovem que mora em Manhattan? De um jovem de Campinas e de uma jovem de Paris? A diferença é que eu digo assim, consome os mesmos bens culturais, consome o mesmo tipo de música, todos usam Spotify, todos usam WhatsApp, todos usam os mesmos tipos de software, todos usam computadores, as roupas são parecidas. Fora a língua, e praticamente muitos jovens brasileiros hoje, inclusive de baixa renda, como se diz, falam o inglês razoável. Então, onde você vai se identificar enquanto nação, enquanto identidade nacional, a partir de um território específico, a partir, novamente, de simbologias como uma bandeira? A bandeira que, aliás, a origem dela era amor, ordem e progresso. Não sei se vocês sabem disso, o lema positivista, que também o Brasil tem essa especificidade, fora a França, foi o único país do mundo que aderiu ao positivismo. Até onde eu sei, posso estar enganado, mas que eu saiba, foi o único do mundo que aderiu ao positivismo. O lema original era isso, o amor como base, a ordem como princípio, o progresso como fim, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Mas o amor estava lá. Tiraram o amor da bandeira. Talvez se o amor continuasse lá, a gente ainda tinha algum resquício de pertencimento, não é isso? Amar todo mundo ama ainda, digamos assim. Mas acho isso, acho que é muito difícil a retomada de um discurso sobre nação e principalmente baseado em ideia de identidade, já que os sujeitos são múltiplos, fragmentados e simultâneos, o que é mais complexo ainda. Vocês estão aqui comigo, mas estão ao mesmo tempo em alguma rede aí. Eu estou aqui, estou em Londres, em Angola. Entendeu? Nós somos simultâneos. Nós somos pessoas do mundo. E é muito difícil a gente constituir essa ideia de uma identidade fixa hoje. Eu queria voltar, continuar um pouco nessa questão da identidade nacional, mas voltando um pouco para a literatura. Eu lembro que em um dos livros do Miyakoto, depois em entrevistas também, ele fala uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, que quando ele e outros escritores em Moçambique começaram a procurar uma literatura moçambicana, uma maneira de falar, eles não queriam usar a língua do colonizador, não queriam usar o Portugal. Então, encontraram no Brasil, encontraram os escritores brasileiros da geração Jorge Amado, do Graceliano Ramos, da Raquel de Queiroz, encontraram a mesma língua diferente e uma forma de ajudar a criar uma literatura africana, moçambicana, que não passava pela colônia. Como é que a gente fez isso? Não tinha nenhum outro país de língua portuguesa para a gente fazer. Então, de onde vem essa... Quais foram, então, as fontes que fizeram que nós tivéssemos de verdade uma literatura brasileira, pelo menos no começo do século XX? Obrigado. É ótima essa pergunta. Realmente, o que aconteceu, de forma genérica, é, primeiro, a necessidade de se escrever na língua do colonizador. porém, o caso brasileiro é bem diferente do caso moçambicano, angolano, porque são colônias que perduraram até praticamente, né? Algumas até o século XX, não é isso? Algumas não. Perduraram até o século XX? Pois é, até a década de 70, né? A gente estava lá em 1822. A nossa transição não foi de ruptura com o colonizador, uma ruptura institucional, uma ruptura, digamos assim, de uma forma geral, mas não foi uma ruptura do ponto de vista da formação dos nossos intelectuais. Basta a gente lembrar que a primeira geração de intelectuais brasileiros do século XIX são gerações de intelectuais formados na Universidade de Coimbra, né? A grande universidade portuguesa. Então, você era brasileiro, produzindo um tipo de pensamento sobre o Brasil, aprendendo uma universidade portuguesa, né? O Brasil tem essa situação também incrível, né? Que os filhos das grandes propriedades rurais e das fazendas eram enviados para Coimbra para estudar e, quando voltavam, voltavam com ideais republicanos e abolicionistas, né? Tudo o contrário do que seus pais pregavam. E isso foi criando engasgos, problemas no Brasil naquele período. Basta pensar num cara como Joaquim Nabuco, por exemplo, que foi um dos grandes ideólogos e propagadores da questão abolicionista, mas era monarquista, por exemplo. Ou um outro cara como Silvio Romero, que a gente não falou aqui, não deu tempo, a geração da Escola de Recife, que era um republicano, mas acreditava numa série de valores da tradição, do folclore, etc. Então, para responder a pergunta um pouco, o que ocorre é, primeiro, uma atenção à escuta da fala urbana, da fala da rua e da fala do interior e do meio rural. Óbvio que essa escuta, quando transposta para o discurso literário, ela cai em alguns maneirismos, ela cai em algum tipo de situação pitoresca dessa fala. Mais uma vez, evoco Machado de Assis, que foi um escritor que conseguiu incorporar aos poucos o uso da língua falada, da língua urbana carioca, no caso do Machado, obviamente, para a sua literatura. É claro que, para a gente, hoje, em 2019, quando a gente lê um texto do Machado de 1890, a gente acha que ele está escrevendo igual um português do século XVI. Mas não está. Se você ler José de Alencar e ler Machado de Assis, você vai ver a diferença. Há uma dinâmica da língua bem diferente. Há um desejo de escrever na medida do possível, porque o Machado tinha um projeto literário. Como se falava, aquilo é importante. Mas a grande virada realmente ocorre no período do modernismo, quando os poetas intelectuais modernistas radicalmente incorporam a fala urbana nos seus livros, nos seus textos, nos seus poemas. Tem um famoso poema que eu não sei de cabeça, porque eu não sou antigo. Gostaria muito de ter esses poemas todos na minha cabeça. Mas é o poema que Oswald de Andrade diz. No português correto, você fala, me dê um cigarro. E, hoje em dia, fala, me dá um cigarro. Me dá aí um cigarro. Lembrando que os escritores modernistas eram contemporâneos de pessoas como Noel Rosa. Noel Rosa, que escrevia canções populares com extrema qualidade literária, com extrema velocidade de pensamento e que passou a usar a fala urbana como veículo, digamos assim... Isso também aconteceu na música popular. Ela sai de um registro operístico, não é isso? Formal. Pense num verso como a música do Senhor, que é Jura, né? Daí, então, dar-te eu irei um beijo puro na Catedral do Amor para seu garçom fazer o favor de me trazer de pressa uma boa média que não seja arrequentada. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e os vários outros nomes do modernismo, Cassiano Ricardo, Manoate Del Pique, etc., estavam atentos a isso, que existia uma fala que eles chamam do brasileiro. É óbvio que a geração seguinte, a geração que começa a escrever nos anos 1930, como essa que o Miyakoto tem como referência, ele já tem também a... Essa história é bem interessante no Brasil, né? A geração seguinte tem problemas com o modernismo, porque era excessivamente de uma elite paulista na cabeça deles, né? Apesar do Mário de Andrade, por exemplo, não ser de uma elite paulista, como Oswald era. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse o trabalho dos modernistas, eles não teriam a abertura, a liberdade de uma escrita a partir dos registros orais ou da fala dos seus meios, como Jorge Amado podendo incorporar a fala da Bahia, Graciliano Ramos podendo fazer uma escrita em vidas secas que a própria escrita é seca, curta, porque quem tem fome fala pouco, não é isso? Então, tem todo um jogo aí que a incorporação desse outro português, que não é o português de Portugal, passa principalmente, já que nós não tínhamos uma referência literária para isso, passa pela relação de escuta e de vida mesmo, de experiência dos escritores nos novos meios urbanos e nos meios rurais brasileiros. Acho que seria por aí. A próxima pergunta é do Marcelo, do Rio de Janeiro. Ele pergunta como discutir identidade nacional em um momento em que o nacionalismo volta a ser tema de disputa na narrativa política. É, pois é. Obrigado, Marcelo. Bom, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Que literatura esse novo nacionalismo vai produzir? É isso que a gente tem que começar a ver. Haverá literatura reivindicando... Como é que é? Pátria acima de todos, Deus acima de todos. Terá uma literatura disso? Brasil, Brasil acima, tudo para cima, não é isso? Devia olhar mais para o chão, né? Mas tudo bem, tudo para cima. É... Deus acima de todos. Então, assim, se isso produzir uma literatura, a gente pode discutir isso. Que, sem dúvida, a questão do nacionalismo... Eu abri falando isso, né? Discutir literatura e identidade nacional pode parecer anacrônico, porque eu falo lá do século XIX, poderia começar na carta de Pedro Vaz Caminha, se desse tempo. Nem fizemos isso, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma pauta contemporânea. O que é o nacionalismo contemporâneo? É... Isso aqui, sem juízo de valor. Ele é a reivindicação das mesmas simbologias do século XIX e início do século XX. As mesmas. Afinal de contas, o nacionalismo nacional não foi escrito nos anos 70 pelo Caetano Veloso. Não é isso? Foi escrito em 1800 e poucos pelo Duque Estrada. Não é isso? A bandeira, como eu acabei de falar, está lá no período da República. A bandeira republicana, porque também tinha a bandeira do Império. Nem falamos disso no Brasil. Nessa história toda que eu contei, há passagem ainda do regime monárquico para o regime republicano. A passagem do regime monárquico para o republicano indica um novo sujeito, que no Brasil foi um sujeito meio fake, né? Que é o sujeito da democracia. O sujeito que é igual perante a lei. Da monarquia, não. Da monarquia, nós somos súditos do rei. Iguais como súditos. Na República, todos são iguais perante a lei. Menos mulheres, negros, índios, etc, etc, etc. Não é isso? Nessa situação da República, os símbolos nacionais foram forjados. O hino, a bandeira, como o samba da Mangueira comentou, Duque de Caxias, depois os bandeirantes, depois Marechal Deodoro, que nem queria sair de casa para proclamar a República. Não é isso? Todas essas situações foram constituídas no começo do regime republicano. Hoje, 2019, com tudo que a gente discutiu aqui, a reivindicação dos símbolos nacionais para a produção de uma comunidade imaginada no Brasil, que pertence a todos nós, é anacrônico. Eu acho, anacrônico. Porém, ela ainda tem impacto em pelo menos 40 e pouco milhões de pessoas. Não é isso? 42 milhões? Não sei quantas pessoas votaram no atual governo. Esse impacto tem que ser respeitado, tem que ser entendido. Também não adianta a gente olhar para o outro lado que não participou, não votou, e dizer que o outro lado está errado, porque aí a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum no país. Então, o que acontece? Isso é um vício da gente na universidade. O que acontece? Ao contrário do que dizem, que o professor universitário está aí para criar ideologia, a gente está para pensar quem cria ideologia. Ao contrário disso. E o que a gente tem que entender nesse momento, pensar, propor em situações de escola, de sala de aula? Por que a volta desse nacionalismo tem tanta aderência nacional? Que momento ocorreu uma carência disso? Porque a gente também tem que lembrar, o brasileiro nunca negou o pertencimento a uma ideia de Brasil. Quantos anos a gente já canta que somos brasileiros com muito orgulho e com muito amor? Aliás, os momentos que a gente canta isso são os piores possíveis. Mas são momentos quase da vergonha quando cantam isso para a gente. Mas está lá esse discurso. Está lá. É o momento que todo mundo bate palmas junto e canta. Então, tem algo aí na sociedade brasileira que deseja, sim, esse nacionalismo como algo que faça o nosso sentimento de pertencimento aflorar. Porém, é complicado que esse sentimento de pertencimento nacional aflore dentro de um discurso que diz que existe uma outra parte que não interessa. Aí eu não sei como reivindicar um nacionalismo nesse sentido. Então, repito o que eu falei no começo da pergunta. Se há um nacionalismo contemporâneo, vamos esperar as literaturas que vão aparecer desse nacionalismo contemporâneo. Porque há literaturas daquele primeiro nacionalismo. Tem um livro famoso de um escritor intelectual, político daquela geração chamada Afonso Celso, que é o famoso Porquê Milfano do Meu País? Talvez seja a hora de alguém escrever um novo livro, Porquê Milfano do Meu País? Vamos esperar quais são as motivações para você ter orgulho de ser brasileiro com muito orgulho e com muito amor hoje em dia. Desculpe o comentário tão ácido, mas não dá para não falar desse jeito sobre esse tema. É uma pergunta que veio do público, da Mariana Batistini. E ela te pergunta o que sugerir para a próxima geração. Qual autor sugerir? E qual escritor representa hoje a nossa literatura com todas as nossas rupturas e invenções originárias? Uau! Pois é, como eu estava falando antes, falar de literatura contemporânea é muito complicado, porque são muitas literaturas contemporâneas no Brasil. é uma pergunta difícil, porque geralmente a gente acaba se remetendo a escritores que a gente cria intimidade, digamos assim. A gente vai voltando aos autores que a gente gosta, e como eu tenho formação de historiador e trabalho com literatura no dia a dia desse jeito, confesso a vocês que cada vez que eu leio Memórias Postas de Brascubas eu acho ele mais novo, mais incrível, mais alucinado, mais Grande Sertão e todos esses livros que a gente já conhece como livros clássicos. E também a gente fica um pouco à mercê hoje em dia do que os cadernos de cultura e do que as pessoas sugerem e aparecem como pauta de leitura. Tem um escritor novo, que é o Giovanni Souza Martins, que acho que o nome do livro é O Sol na Cabeça, que ele é incrível, porque ele aparentemente, aparentemente não, ele é um escritor que cresceu em comunidades cariocas, em favelas, etc. Tem uma escrita muito boa, são contos, que fala, obviamente, dessas situações que essa juventude vive, principalmente no Rio de Janeiro, onde, dependendo de onde você é, em São Paulo também, dependendo de onde você é, da cor que você tem, você já é suspeito, não é isso? Você já tem uma marca de origem, digamos assim. E ele consegue, nesses contos, fazer de uma temática que poderia ficar sempre num espaço de denúncia social, que foi durante muito tempo o espaço de um certo tipo de literatura dita de periferia ou marginal, digamos assim, a exposição da fratura. Eu acho que ele tem uma escrita que transcende isso e faz desse tipo de pensamento, do lugar que você ocupa na sociedade, uma força literária. Inclusive, o primeiro dos contos do livro, ele trabalha com um tipo de fala urbana carioca, de gíria, assim como Ferrézio São Paulo e outros escritores, que te coloca em uma dimensão, que a pergunta que o Marcos fez fica muito bem respondida. Como é que a gente está renovando a nossa língua na literatura? A gente está renovando ouvindo as gírias contemporâneas, ouvindo as músicas contemporâneas, o impacto que o rap, que o funk no Rio de Janeiro tem na formação de novas linguagens para essa geração. Agora, um livro que eu gosto muito, eu gosto de vários escritores contemporâneos, dois livros que já viraram canônicos, que não é de agora, do começo dos anos 2000, mas que eu acho que organizam muito bem o que é literatura contemporânea. Um é O Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, que é um livro que trabalha com essa ideia da autoficção, o autor que é, de alguma forma, imbricado naquela história sobre uma ida familiar do seu pai ao Xingu, e depois um crime que acontece com um antropólogo lá também na Amazônia, e aí toda uma investigação que ele faz parte daquilo, uma história que não dá para a gente falar aqui resumidamente. E outro livro que eu gosto muito é o Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que é de 2000 ou 2001, se eu não me engano, já é velho, já é um clássico praticamente, mas também é um livro que chegou acertando em cheio, que são setenta e poucas, setenta e uma, setenta e duas, setenta e poucas histórias que se passam em um dia em São Paulo. E naquele livro ele coloca não só temáticas hipercontemporâneas sobre questões sociais, violência, gênero, racismo, etc., mas ele explora diversas formas de escrita. Então, se a pergunta trouxe uma discussão sobre invenção, experimentação, esse livro ele apresenta, digamos assim, um panorama bem interessante do que é você escrever a partir de múltiplos registros da contemporaneidade. Eu ficaria com esses dois inicialmente, vou guardar essa pergunta, depois, Mariana, se você quiser me procurar, de troca e-mail eu te mando mais referências, tá bom? Como? Escritoras mulheres contemporâneas? Ah, e tem várias, né? Tem a Paloma Vidal, tem a Tatiana Sarine Levi, a gente também pode trocar depois esse meio, mas tem muitas, né? Eu acho muito interessante, mais do que na prosa, a força das mulheres na poesia brasileira contemporânea, né? Amanhã, hoje mesmo, agora, eu tô falando aqui com vocês lá no... Em São Paulo, a Marília Garcia tá falando no evento, uma escritora incrível, né? Angélica de Freitas. Ah, são muitas, gente. Nossa! É a própria Conceição Evaristo que virou uma escritora fundamental da cena contemporânea, não só pela qualidade da sua literatura, mas pelo lugar que ela se dispôs a ocupar, né, gente? Porque não é apenas... Não se trata de apenas oferecer uma espécie de cota pros escritores, né? Você tem que ter discurso, força e disposição de ocupar esses espaços. E ela tem demonstrado, nos últimos tempos, uma força incrível, né? Inclusive com produção editorial impressionante. A pergunta do Ronaldo é a seguinte. Qual o papel das histórias em quadrinhos para a identidade brasileira? Se existe algum autor que se destaca? Rapaz, eu estou virando um conhecedor de tudo. Não, por acaso, eu adoro quadrinhos, mesmo. Mas também a outra produção contemporânea que já perdi o controle. São muitos quadrinistas de muita qualidade. Um fenômeno incrível dos quadrinhos contemporâneos é a adaptação de clássicos de literatura para os quadrinhos, inclusive como zumbis também, né, que tem essa outra vertente, não é isso? O Alienista, de Machado de Assis, tem uma adaptação incrível. Infelizmente, eu não guardo os nomes. Mas o quadrinho é um tipo de discurso, de texto, texto e imagem, obviamente, fundamental para a divulgação, digamos assim, como a gente estava falando, do hábito da leitura e da relação que as novas gerações... Novas não, né? Porque o quadrinho já vem, mas da nossa relação com a questão visual, né? Nós somos de tempos muito visuais, né? A gente está falando aqui de literatura, mas realmente o que nos atravessa, o que nos impacta, o que nos massacra o dia inteiro são imagens, né? O tempo inteiro essa profusão de imagens para a gente no computador, no celular, na TV, na vida, né? Enfim. Mas eu acho os quadrinhos muito importantes nesse sentido. Há autores brasileiros hiperrespeitados no mundo hoje em dia, tanto desenhistas quanto argumentistas, né? Quanto escritores roteiristas de quadrinho. E tem um nome maravilhoso que veio dos quadrinhos, é um grande escritor contemporâneo, vou falar de um homem de novo, desculpa, que é o Lourenço Mutarelli, né? Que é um escritor, quadrinista, roteirista de cinema, ator e personagem fundamental, eu acho, nessa transição de gêneros, quadrinho, literatura. Porque quando você pega a embocadura de uma escrita de quadrinhos, que tem que ser ágil, sintética, imagética, quando você passa para a literatura, isso ganha uma força muito grande, né? Mas acho que eu poderia falar isso também para não ficar dando uma de sabe-tudo, né? Não sou também um especialista nesse tema. Pergunta do Horácio Duarte. Percebe-se uma formação baseada em modelos europeus. Lógico que os índios não têm contextualização escrita, mas qual a influência quilombola na formação literária brasileira para além da música? Olha, acho que o impacto, digamos assim, das histórias das populações de matriz africana no Brasil, elas são múltiplas, né? tanto enquanto silenciamento dessas vozes, né? Por exemplo, vou falar de novo do Machado de Assis para também não ficar falando maravilhas dele. Quer dizer, vou falar maravilhas dele, sim. Machado é um escritor incrível, né? Porque o Machado tem uma origem muito, muito, muito humilde, né? O Machado era filho de um pintor com uma lavadeira. O pai do Machado era negro. O Machado era negro, né? Machado não tem ensino formal. Machado não terminou a escola. Machado não fez faculdade, gente. Machado, aos 15, 16 anos, foi para a vida. E onde ele foi para a vida? Ele era de uma região ali do centro da cidade chamado Morro do Livramento, atrás da Central do Brasil, no Rio. E ele vai para o centro da cidade e começa... Ele aprende... Não, que histórias daquela época? Porque aprende francês com o padeiro, aprende inglês um pouco com o padre, depois com outras pessoas que ele vai conhecendo, depois ele vai estudar latim, alemão no final da vida, enfim. Mas o Machado entra na sociabilidade letrada do Rio de Janeiro daquela época, indo bater ponto, digamos assim, numa editora e numa gráfica de um negro no Rio de Janeiro, que era o Paulo Abrito, né? E o Machado acaba conhecendo escritores daquela época nesse local e um escritor famoso daquele período, que era o Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias dos Sacens de Milícias, acaba por caminhos lá, chamando Machado, apadrinhando Machado para trabalhar na imprensa nacional, se não me engano, na gráfica nacional, alguma coisa assim, tá? Enfim, a entrada do Machado, ela dá por esses meios. E quando você vai ler os livros do Machado, tem sempre um personagem ali de fundo, né? Um moleque levou o recado. Não sei quem lembra daquela passagem famosa de Brascubas, que ele primeiro tinha um escravo que ele usava como cavalo, chicoteando, e que depois, lá na frente do livro, ele está andando na cidade, ele escuta uma pessoa gritando num beco. Quando ele volta, era o ex-escravo, o ex-escravizado dele, já liberto, e a perversidade da escravidão no Brasil era essa, para você ser cidadão, para você ter pertencimento na comunidade imaginada daquela época, você tinha que ser proprietário, ter posses. Então, a primeira coisa, a primeira coisa não, mas um dos movimentos pós-libertação para muitos escravizados era obter um escravo, obter outro escravizado, e a passagem do Brascubas é isso, ele vê o seu ex-cativo espancando o seu atual cativo, digamos assim, e o comentário mordaz, ácido e horrível é, bom, é a vida, né? O ciclo, porque Brascubas trata de ciclos, né? O ciclo nunca se encerra. Estou falando isso só para pensar que a situação dos quilombolas, ou dos quilombos, ou de todas essas perspectivas, digamos assim, da história brasileira não eram contempladas na literatura brasileira. Não eram assuntos abertos, né? Não eram, a não ser novamente, como cenários, como espaços, como forma desse narrador, né, branco, etc e tal, performar uma escrita. Hoje, isso está totalmente diferente. Hoje tem um fenômeno nas novas gerações, principalmente, incrível, né, que é a reivindicação de ancestralidades, mesmo que você não as tenha. Então, você não precisa, às vezes, nem ser negro ou ser índio para reivindicar, de alguma forma, as simbologias e representações desse tipo de tradição. Alguns estudiosos, como antropólogos, como Eduardo Vieira de Castro, ele até está dizendo algo como o retorno de algo que nunca existiu, que são representações afroameríndias. Se a gente começar a ver em algumas manifestações da arte visual, da literatura, da música, da moda, né, dessa, digamos, desse amálgama, né, entre a herança africana e a herança ameríndia no Brasil, a gente pode começar a entender que, se o novo nacionalismo não está produzindo discursos ainda, esse tipo de perspectiva da literatura, que realmente, como a pergunta colocou, não tinha lugar na literatura brasileira, a não ser por exceções, obviamente, a gente não pode dar conta de todas as exceções. Atualmente, ela está engendrando não só novos discursos e literaturas, como novos sujeitos que, nessa multiplicidade de identidades, a gente ainda nem deu conta. Assim como as questões dos gêneros, que são totalmente cruzados, né, a ideia da perspectiva trans também, que é algo que a gente ainda vai, de alguma forma, discutir no futuro, no presente, de jeito nenhum, se realmente a gente vai reformular uma ideia de nação e de pertencimento a partir dessas múltiplas perspectivas. Onde, certamente, a história dos povos originários e também, né, das reivindicações contemporâneas de quilombolas vai fazer parte desse universo. Professor, infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas, antes de dar os recados finais, eu gostaria de repassar a palavra para você, caso você queira fazer uma consideração final. Olha, minha consideração final é agradecer muito, né, a receptividade de vocês para conversas, perguntas. Acho que a tarefa era complicada, né, porque, realmente, eu fiz aqui uma travessia em que cada ponto desse daria uma fala dessa aqui que eu fiz, se eu ficasse só num texto do Machado, só num texto do Antônio Cândido, só no Guimarães Rosa, ou só, né, na Clarice Lispector, que eu nem falei, ou na Raquel de Queiroz, ou numa série de outras perspectivas sobre essa história da literatura. Daria para fazer essa fala, mas a ideia principal era, realmente, provocar um pensamento, digamos assim, dessa travessia, desse processo em que a gente precisa pensar cada vez mais, como a gente falou agora há pouco, né, sobre o que significa a perspectiva de uma origem da nossa formação histórica, literária, existencial, o que significa, né, essa formação, que é um termo que, se vocês tiverem curiosidade de ver, na primeira metade do século XX, foi título ou subtítulo de diversos livros Pensando o Brasil, né, a ideia de como nós nos formamos, e, principalmente, o que eu queria mais, assim, colocar como perspectiva final, essa falta de algo que era fundamental para a gente se pensar enquanto país, enquanto literatura, enquanto pertencimento, que é um projeto, que é um futuro, né. A ideia de que a gente hoje, de alguma forma, está de frente a uma parede, que a gente não sabe o que vem depois, eu, ao menos, não sei o que vem depois, né, numa projeção, obviamente que faz a gente, quando fala de literatura e de arte em geral, ficar numa tentação de ser igual aos anos 60 ou igual aos anos 30, que é, no momento em que você tem o fechamento ou a mudança súbita de perspectivas do que é o seu país, em vez de você ficar angustiado porque você não vê futuro, você pode revisitar o arquivo, né, o passado, porque ele, com as perguntas do presente, como eu falei no começo, ele tem muito a nos ensinar, talvez não para não repetir os erros, né, porque repetir erro, como eu falei, já é diferente do erro original, mas para a gente entender quando essas coisas acontecem, né, e não achar que processos complexos da sociedade, como o Brasil, vieram de Marte ou vieram de um lugar que você não faz parte. Todos nós fazemos parte disso, todo escritor de literatura em qualquer lugar do país, de qualquer gênero, qualquer etnia, faz parte disso, e se a gente achar que é melhor a gente não fazer parte disso, o isso que eu estou falando, ele vai entrar em colapso, como ele já está entrando, né. Então, acho que pensar literatura hoje, ler literatura hoje é pensar e ler literatura com essa cabeça, né, de que a gente, de alguma forma, por mais que fale da sua identidade de gênero, étnica, sexual, da sua vida, da sua experiência pessoal, do seu lugar de fala, você também está falando no limite, né, do país, e se não de uma nação que todos nós compartilhamos, certamente de um espaço que todos nós precisamos viver juntos. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos